Bruno Henrique conquistou seu espaço no Flamengo. O comandado de Jorge Jesus tem sido uma das peças fundamentais do elenco para as duas competições que o rubro negro batalha nesta temporada. Pela Libertadores, o atacante foi decisivo na classificação do time e pra cima do Internacional. No Maracanã, marcou os dois gols da vitória sobre o Colorado, enquanto que no Rio Grande do Sul, fez jogada memorável que culminou em passe para gol de Gabriel Barbosa. Juntamente com Gabigol, ambos formam o ataque mais mortífero do campeonato brasileiro, somando juntos mais de 50 gols nesta temporada. Tamanho destaque tem enchido os olhares também do técnico Tite, sendo um nome cobiçadíssimo para a seleção brasileira. Tanto destaque, porém, há de ter seu preço. Revés para o Flamengo, segundo o jornalista Jorge Nicola, a atuação de Bruno Henrique tem despertado o interesse do milionário futebol chinês, e dois clubes asiáticos já teriam se movimentado, demonstrando interesse em retirar o atleta do Flamengo. Informações a respeito de questões salariais e cláusulas contratais já teriam sido analisadas pelos interessados, e ao que tudo indica, os chineses estariam dispostos a pagar cerca de 70 milhões de reais ao FLA para ter sucesso nas tratativas. Bruno Henrique, ainda de acordo com Jorge Nicola, só estaria disposto a negociar caso os valores fossem muito acima da realidade do futebol brasileiro. O Flamengo, ciente desta movimentação, pretende a renovação de contrato com o jogador, apresentando-lhe uma proposta de aumento salarial, na tentativa de firmar a sua permanência.